A revelação de Deus, comunicação racional em forma verbal conceitual. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa série sobre o livro Deus, Revelação e Autoridade. Estamos agora no décimo primeiro vídeo, esse livro escrito por Carl Henry, ok? Muito bacana o livro, a gente está fazendo um panorama geral sobre a doutrina da revelação. E agora nós vamos falar sobre algumas questões assim, da forma da revelação, tá? E aí o Carl escreve o seguinte, A revelação de Deus consiste em uma comunicação racional, transmitida por meio de ideias inteligíveis e palavras significativas, quando a gente começa a tratar as coisas nesses termos, a gente começa a esmiuçar esta questão, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade por causa dos termos, né? Ah, é uma forma verbal conceitual, ideias inteligíveis, palavras significativas. Mas quando a gente entende o contexto polêmico por detrás destas questões, a gente começa a entender facilmente o que o autor quer dizer. Pensa no seguinte, Deus é o Criador e todo o resto que existe é criação. E existe uma diferença essencial entre a natureza do Criador e a natureza da criação. Basta dizer que o Criador é incriado, então o Criador é eterno, existente por si mesmo, tem uma natureza misteriosa, Deus é o grande milagre, né? Deus é a grande questão, é o grande mistério, Deus existe por si mesmo, em si mesmo e etc. Quando ele cria, ele não é capaz de criar algo como ele mesmo, porque ele mesmo é incriado. Então toda criação carrega uma natureza diferente daquela que é a natureza de Deus. E aí entra uma ampla discussão sobre a capacidade de Deus se comunicar com a criação, sendo que Deus é de uma natureza diferente da criação. Para fazer um exemplo muito simples e esdrúxulo, eu tenho uma natureza diferente de um cachorro. Como é que eu consigo me comunicar com um cachorro e falar na língua dele o que eu sei, o que eu entendo? Como é que eu vou traduzir a minha racionalidade, por exemplo, que vai muito além dos processos mentais que existem em um cachorro, para me comunicar com ele, certo? Não vai ficar prejudicada essa comunicação? Talvez eu não vá conseguir me comunicar com ele, percebe? Agora, claro, esse é um exemplo muito pequeno em função de inúmeras questões. Eu sou criatura, o cachorro também. Eu não tenho todo o poder e toda a sabedoria. Se tivesse, talvez conseguiria encontrar uma forma de fazer alguma comunicação mais significativa em relação ao que eu gostaria que o cachorro soubesse, ou isso e aquilo. Enfim, então tudo isso é muito interessante e etc. Então o ponto aqui é que o Carl Henry está fazendo uma polêmica para dizer o seguinte. Apesar de a gente entender e aceitar que Deus tem uma natureza completamente diferente da natureza de todos os seres criados, Deus se comunica. E essa comunicação adquire uma forma racional. Ou seja, Deus fala comigo, Ezequiel, você tem que fazer isso ou não fazer aquilo. Isso é uma coisa racional, entende? Por mais que haja espaço para a gente discutir se as normas de Deus são corretas ou não são, e as pessoas fazem esse tipo de questionamento, né? Ah, não pode mentir, mas e se eu mentir e me beneficiar disso ou daquilo? Por que eu não posso mentir? E a mentira é normal, e é isso e aquilo. Então as pessoas às vezes tentam justificar os erros, os pecados, as questões, etc. Querendo relativizar as ordens de Deus, tudo pode ser questionado. Mas a partir do momento em que há uma ordem, olha, não minta, poxa, essa norma, esta revelação, ela adquire a forma de uma comunicação racional. Faz sentido. E ela é transmitida por meio de palavras inteligíveis e significativas. Isto é a forma conceitual verbal. Então Deus fala, e isso que ele fala tem sentido dentro dos contextos e conceitos de uma forma geral. Deus ama as pessoas. Há aí o conceito de Deus, o conceito de amor, o conceito de pessoa. E é inteligível a gente entender que existe um Deus que ama as pessoas. Beleza? Ainda que a gente possa gastar tempo com o sentido exato dos conceitos e daquilo que estas palavras significam na prática, tá bom? Então tudo muito interessante. Não sei se ficou mais claro pra vocês, espero que sim. Então ele continua e ele diz o seguinte. O tema do Deus falando à humanidade só é encontrado nas grandes religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. E a tese de que Deus comunica seu pensamento de modo inteligível é uma ênfase fundamental principalmente da religião judaico-cristã. O abandono do sentido da revelação como conceito mental provocou consequências devastadoras para a teologia moderna. Negar a inteligibilidade racional da revelação divina significa dar margem a confundir a fé autêntica em Deus com qualquer adesão necessária a uma crença particular. Quando Karl Barth rejeitou o caráter objetivo racional-verbal da revelação, Rudolf Bultmann e os existencialistas rapidamente desvirtuaram as alternativas mais frágeis de Barthes de uma palavra sobrenatural supostamente paradoxal. Na Bíblia, a palavra do Senhor é uma palavra divina inteligível e não simplesmente uma interpretação dos feitos de Deus ou uma resposta existencial interior a um conforto, a um confronto espiritual. Em sua manifestação redentora, Deus muitas vezes fala antes de agir. No caso do Êxodo, por exemplo, as declarações explícitas do Eterno sobre seu propósito precedem o auto-salvífico propriamente. As palavras dos profetas do Antigo Testamento, eles eram porta-vozes da palavra intermediada de Deus. Ao declararem assim diz o Senhor, eles não exortavam seus ouvintes a terem ou buscarem a mesma experiência extraordinária de revelação que eles tiveram. Antes, os profetas se declaram divinamente escolhidos para transmitir a outros a mensagem de Deus, concedida de maneira especial. Mesmo Jesus de Nazaré, o clímax da manifestação pessoal de Deus, em seu próprio ensino e prática, endossa a visão de que a revelação torna uma forma conceitual e verbal. Jesus não só qualifica suas próprias palavras como revelação em João 14, verso 10, como também identifica a palavra de Deus em termos do que está escrito. Mateus 4, verso 4. Muitos temas bastante interessantes aqui estão colocados. Existe na nossa sociedade hoje uma ideia filosófica muito forte em termos do que a gente chama de pós-modernidade, em termos de um momento pós-verdade, tudo é relativo. E o Carl Henry está dizendo para a gente que quando a gente abandona a ideia de que a revelação de Deus tem um significado que a gente pode aprender com a nossa mente, a gente pode se colocar numa situação de inviabilizar toda a construção da teologia. Vocês sabem que muitas vezes as pessoas tomam as passagens bíblicas, Antigo e Novo Testamento, e buscam colocar as questões em contradições internas em relação a conceitos e ideias e palavras. E uma hora se diz uma coisa e outra hora se diz outra. E muitas vezes as pessoas dizem que a Bíblia não faz sentido, não é racional, não é linear, não tem uma unidade no pensamento bíblico. Existem muitas discussões filosóficas, teológicas e literárias a respeito desse tipo de coisa. Ainda que não tenha eu aqui a pretensão de esclarecer estas questões de uma forma absoluta, de modo a convencer todas as pessoas, é interessante a gente perceber algumas coisas. Nós, como cristãos, cremos que Deus comunica seu pensamento de forma inteligível, tá bom? Ainda que a gente admita que nós não temos condições de atingir os pensamentos de Deus, tal quais os pensamentos de Deus são, Deus consegue adequar a sua palavra a nós para que a gente compreenda dentro da nossa esfera e limitação. Inclusive, quando ele se coloca acima de tudo isso, ele diz, Deus, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então Deus se revela como alguém que está acima da gente, acima do que a gente é capaz de entender. A Bíblia diz, tu és o Deus misterioso. A gente não sabe tudo a respeito de Deus. E não podemos ter esta pretensão. Mas quando Deus fala isso para a gente, a gente assim entende. Olha, Deus está acima da gente. Talvez nós não consigamos definir em que exatos termos Deus é maior, mas a gente sabe que Ele é maior, porque é inteligível, é racional, é fácil de entender, ainda que permaneçam alguns mistérios sobre a natureza exata da superioridade divina em relação à criação e, enfim, às criaturas e aos seres humanos de uma forma geral. Tá bom? Existe na teologia grupos que vão para o lado de que a revelação é racional e outros que vão dizer que a revelação não é racional. E aí existe todo um embate em relação à escola existencialista. Não, a Bíblia não é racional. Ela simplesmente quer promover uma experiência com Deus. E o Carl Henry, ele coloca o seguinte, olha, quando os profetas anunciaram a palavra de Deus, o que eles queriam não é que as pessoas tivessem a mesma experiência. Olha, João teve a experiência lá em Pátimos e recebeu a revelação do Apocalipse. Quando João escreve, o que ele está querendo dizer é que você tenha contato a esta revelação, mesmo que Deus não mostre a visão para você. E aí, por isso, ele relata as coisas que ele viu, ouviu, e as coisas que eram e que haveriam de ser. E toda aquela grande imagem simbólica e profundamente interessante que Deus mostra para ele no livro do Apocalipse. Então não é uma mera questão existencial de experiência, mas existe um conteúdo na revelação. E é esse conteúdo que nós precisamos receber e entender como palavra de Deus, ainda que em linguagem humana e mediada pela experiência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Esse ponto dos profetas falarem em nome do Senhor, de fato, também é um dos mais polêmicos de toda a história. Muitos críticos da religião cristã ou da religião judaica e islâmica, enfim, vão dizer que esse conceito de um profeta que recebeu uma revelação é uma balela simplesmente para revestir o tal profeta de uma pretensa autoridade sobre os demais. Então, eu estou ensinando em nome de Deus que mentir é errado. Ah, mas quem te falou? Deus me falou. Tá, mas Deus não falou pra mim. Não, mas pra mim ele falou. E aí? E aí agora o homem que diz que recebeu a revelação impõe sobre o outro a regra que ele não pode mentir. Mas e se ele questionar? Deus não existe. Você inventou essa regra aí porque alguém mentiu pra você, você achou ruim e você tá magoadinho com a mentira e agora você quer inventar uma regra universal que ninguém pode mentir? Sai pra lá! Então a grande questão aí dos profetas e da mediação da revelação de Deus traz a questão da autoridade. Inclusive que se Deus realmente existe, se Deus realmente se revelou a tais e tais pessoas e se na verdade Deus se revelou foi pros islâmicos e não pros judeus e não pros cristãos. E aí? E não se revelou lá pro budista e pra não sei quem por quê? Então existem muitas polêmicas em torno da questão e eu acho que é legal a gente pontuar e entender o quadro mais amplo e mais geral de tudo isso. Mas, seja como for, os profetas se colocam como pessoas usadas por Deus para pregar esta mensagem de Deus e inclusive o maior de todos os profetas que é a própria encarnação de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo também se coloca como aquele que revela e aquele que identifica na palavra revelada aquilo que Deus deseja comunicar às pessoas como verdade, ok? Então acho que fica um pouco mais claro a gente entender toda esta dinâmica da comunicação de Deus que é racional para conosco, que trata de ideias inteligíveis e palavras que têm significado e que a gente pode entender. Deus não deu uma revelação sobre-humana, Deus deu uma revelação adequada aos seres humanos e esta revelação adquire uma forma conceitual e verbal e através das palavras nós vamos entendendo os conceitos. E aí é uma ampla jornada de estudo, de submissão ao texto, da gente aprender a criticar e se submeter às questões em torno de tudo isso porque de fato a gente não deve aceitar tudo cegamente, mas também não deve descrever de tudo e cada um naturalmente deve construir a sua identidade como cristão a partir da reflexão e do estudo bíblico em torno de todos esses temas, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.